Música Bom galera, saímos ali da Praia do Espelho Agora estamos aí no sentido Caraíba São... Está errado o GPS, está dando 140km de decisão Está errado aqui alguma coisa, são uns 20, 30km É, vamos ver A gente vai tentar achar algum lugar para ficar lá, para dormir E amanhã partir para Prado como no Jatiba, é isso? Exato Mas deu ruim aqui, 144km Está dando GPS de distância O meu está dando 8km É, deve dar para chegar já A estrada é boa, está dando o meu É isso aí, só alegria Bora lá Então, siga conosco, até já Chegamos aqui então Caraíba Vamos ver se a gente está para algum lugar assim É verdade Aqui é Nova Caraíba Crocہ Minha 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 Vamos lá. Fala galera. Bom, acabamos de chegar aqui então em Nova Caraíba. Aí o pessoal aqui da pousada Pataxós. Deu uma força aí pra gente. Deu um apoio aqui pra gente dormir. Consegui estacionar aqui dentro do estacionamento deles. E fica tranquilo. Então vamos conhecer o que der pra conhecer aqui hoje em Apera. Diz que tem uma trelinha até o Mirante. Isso. E até a Praia Lá. Aquela história da maré também funciona igual aqui. É, tem que ver a tábua da maré. A maré baixa tá saindo 6 horas da manhã. Isso. Então nós não vamos pegar ela tão baixa a mais. Que agora são 10 e meia. Mas tá bom. O importante é que nós vamos conseguir conhecer aí Caraíba. E bora lá com a gente. Galera, olha o Mirante. Show, hein? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Encontro do rio. Água do mar, né? Show. Será que chega lá? Chega lá. Chegamos aqui, ó. Que a gente tava vendo lá de cima. Encontro do rio com o mar. Aí tem que pegar o barquinho ali. Quem quiser ir pra praia pra atravessar aqui, ó. Bonito, hein, amor? Bonito. Já valeu a pena. Chegando ali de frente com o rio. A esquerda tem uma trilhinha. Aí você atravessa aqui a pontinha. Ou paga lá a travessia pelo barco. Caranguejo. Praia da Barra. Nova Caraíba, praia da Barra. Que tem o rio e o mar. Exato. Então aqui o mar. A esquerda e a direita o rio. Vou nadar no rio. Pra lá fica a Caraíba, a ponta do Corumbau. Pra onde? Pra lá. Mostra de novo. Pra lá. O que? Caraíba. Nós estamos em Nova Caraíba, né? Pra lá é Caraíba, a ponta do Corumbau. E pra cá. É onde nós saímos agora que foi. Saímos dele. Praia do Espelho. Tá pra lá, hein? Tá. Olha aquelas paletas. Vamos banhar? Bora? Banhar? Tá queimado, hein? Tirando essa parte branca. Eu também, ó. Banca. Preta. Vou brincando na areia. E olha o que ele fez. A caruga. Que lindo. Mergulha aí. Não, molha a máquina. Lindo. Gostou? Muito show, hein? Agora a gente vai embora. Fazer um rango. Aqui você vê esse lado. Um rio. Você olha pra lá. O mar. O mar. Maranhona, branca. Céu azul. Show. Então vale a pena conhecer aqui, né? Nova Caraíba. Com certeza. E essa praiazinha aqui. Como chama? Barra. Barra. A gente vai confirmar se é praia da Barra. Partiu, então? Então. Então ali, vou usar a Pataxó. Se não quiser ir pela trilha lá que nós fizemos, vem por aqui. Aí desce aqui, ó. Isso aí. Dá pra ir de carro, dá pra vir de carro até aqui, parar e fazer uma trilha. É mais rápida, só que por ali você tem um mirante, né, amor? É. Só que aquela trilha, acho que só, não sei, dá acesso dentro da pousada, né? Dentro da pousada. Mas vale a pena, que tem um mirante e depois lá o riozinho da praia. Também dá pra fazer o mirante por aqui. Só que tem que saber. Tem que saber a entrada do buraco lá. É. Fechou? Bom, galera. Então é aqui que nós vamos passar a noite hoje. Nós estamos na cidade de... Nova Caraíba. Nova Caraíba. E aqui na pousada Pataxó. Aqui o dono da pousada cedeu o estacionamento aí pra gente passar a noite com segurança e tranquilidade. E é isso. Vai ter uma festinha ali hoje. Uma galera que alugou o espaço, ó. Universário, parece. E lá embaixo tá o mar, ó. Dá pra ver a bicha. É. Não sei se vai dar pra ver aí, né, a filmagem. Mas lá embaixo é o mar. O rio e o mar. Bom, e a gente tá aqui. É aqui que nós vamos passar a noite. Em cima da barraca dá pra ver ali o mar. Já era, né, amor? É isso aí. Mais um dia então. Tranquilidade, alegria. Só que perto. Tá perto. Então, galera, se inscreve no canal pra continuar acompanhando essa aventura. Próximo estadinho nós vamos estar indo. Prado. Então é isso aí. Rumo a Prado amanhã. Vamos lá conhecer com o Bruxa Tiba. Boa. E agora eu vou receber cuidados médicos. naturais. Alho. Alho e band-aid. Mas não é pra comer, não. Pra pôr no pé mesmo. Vamos ver se vai melhorar. Vai sim. A nossa companhia aqui, ó. Hã? Olha as nossas companhias. Vamos voando. Voou todos. Amanhã você tá boazinho, né? Ele veio uma picada de quê? Formiga, mutuca. Você passou creme, agora não bruda a coisa. Galera, nem levantei da cadeira ali que eu tô com um machucado no pé. Aliás, uma picada aí que tá doendo. Agora o meu colocou alho. E tô deitadinha aqui no easy bag. Aí o amor agora, ele vai fazer um brigadeiro. Pra montar uma palha italiana assim. Aí eu vou ficar só aqui. De repouso hoje. Hum, leite moça. Quero ver esse brigadeiro, hein? Que ser melhor que o meu. Não quero ver suas postas pro brigadeiro. Deixa eu ver. Nossa, hein? Agora montar a palha italiana. Ó, lisinho, ó. Espera aí. Parece com a calda. Pra eu gostar um pouquinho mais. Agora sim. Segui sim, hein? Valeu, galera. Então continue seguindo aí. Deixa o like, compartilha. Até mais. Tchau. Tchau. Nossa, deu uma festa agora. Tchau. 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 Obrigado.